Aos analistas, a palavra, ainda que não seja a última. Aos analistas, a palavra, ainda que não seja a última. Não se trata aqui da transmissão de um saber adquirido, mas sim do que a psicanálise está por fazer por cada um que põe à prova a sua praxe, mantendo a credibilidade da praxe freudiana. Aos analistas, a palavra, ainda que não seja a última. Toda iniciativa pessoal recoloca seu autor nas condições de crítica que todo trabalho a ser empreendido será submetido na escola. Música E o ato do analista como praticante da psicanálise diz respeito a uma ordenação, a um conjunto de operações destinadas a manter o desejo de escola. Música 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 Música